Tô no legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Mas faz cuidado que o bonde não perdoa Mas faz cuidado que o bonde não perdoa Vai na rula, vem na rula Vai na rula, vem na rula Tudo que tal, tu toma leite, 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 leite na boca Vai já rola, vai já rola, vai já rola, vai já rola Tudo que tal, tu toma leite na boca Tudo que tal, tu toma leite na boca É treze do GML, é treze do GML Tudo que tal, tu toma leite na boca Vai já rola, vai já rola, vai já rola, vai já rola Pode sentar novinha, e se guardar todinha Vai já rola, vai já rola, vai já rola Pode sentar novinha, e se guardar todinha Enfoga o DJ pra fazer a putaria Caralho, Maneque, barulho doidão Deve ser o rico TDA na divulgação Tô legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Mas faz cuidado que o bonde não perdoa Mas faz cuidado que o bonde não perdoa Vai na rola, vem na rola Vai na rola, vem na rola Tudo que tal, tu toma leite na boca Vai na rola, vem na rola Vai na rola, vem na rola Tudo que tal, tu toma leite na boca É 300 GML 300 GML Direite na sua vagina Tudo que tal, tu toma leite na boca Vai, 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 desce com a bucetinha, tchau, bica a bucetinha, pode sentar novinha, que se gosta todinha. Vai, vai, desce com a bucetinha, tchau, bica a bucetinha, pode sentar novinha, que se gosta todinha. Voga o DJ, já vai ser a putaria. Vai, vai, desce com a bucetinha, tchau, bica 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 a bucetinha, t